E fala galera, bem-vindos com mais um vídeo do nosso canal E hoje eu vim aqui gravar um vídeo aqui muito top Pra vocês aí que jogam Roblox E pra quem não sabe, Roblox é um joguinho da Nike Que tem milhares de jogos de servidores Tem Fairfield, Dragon Ball e muitas coisas aqui no Roblox Que esse aplicativo aqui, uns já sabem como é, outros não Mas pra quem não sabe aí Chegou uma nova atualização no site Eu estou, sei lá, uns meses, acho que um ou dois meses Sem atualizar o site É por causa que eu estou muito viciado no jogo do Roblox, Dragon Ball Red E a mídia da Nike, mano O jogo é muito viciante mesmo Então, nesses dias aí, esses meses Eu não gravei muitos vídeos Mas estou gravando hoje, pela primeira vez, depois de muito tempo E essa atualização aqui, vocês podem ganhar Robux Pra quem não sabe o que é Robux Eu vou entrar aqui na minha conta aqui E vou mostrar o que é Robux Isso já aí, vão ver daqui a pouco na atualização Primeiro eu quero que vocês olhem isso E prestem bem atenção No meu outro canal No meu outro canal, que se chama Vários tipos de índice aqui Depois eu vou mostrar aí o que eu comprei Primeiro eu quero que vocês vejam o meu Robux Pra não dizer que é mentira Que eu estou roubando conta Essas coisas aí Porque na atualização Vocês vão ter que colocar O Nick e a cena do seu Roblox Então muitos aí tem medo de perder a conta Então só por isso que eu quero mostrar pra vocês aqui Que eu não estou mentindo E realmente eu ganhei Robux Veja aqui Olha lá Tem uns 68 Robux Eu queria fazer hoje mesmo Um tutorial ganhando Robux Mas eu não posso Por causa Que o site que eu ganhei o Robux Ele está offline A transferência A transferência só abre de 6 horas da madrugada E de noite ele fecha Então como já é aqui 10h49 A transferência está fechada Então acho que lá pra uma hora da madrugada Por aí Os criadores do site Vai poder liberar a transferência Como se diz né Aqui é de noite E lá vai ser de dia Então Olha a Nike mano Eu não comprei Não tenho um GIF card Não tenho conta na Paypal Essas coisas aí É uma transferência no Robux Você aí vai poder ganhar Robux também Vocês vão poder ganhar 10 Robux Eu deixei dois links especial lá Pra vocês aí Comprar roupa por 5 Robux Todos Todas as minhas roupas no Robux Eles são por 5 Robux Cada peça de roupa é 5 Robux Então vocês aí vão achar que é mentira Conversa Blá 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 Essas coisas Eu tô mostrando aqui Que não é mentira minha Pra vocês aí Que estão achando que é conversa Que eu tô roubando conta Essas coisas É um golpe Não é nada disso Quem quiser ver a minha conta Pesquise Cleber18 É o nome da minha conta Veja aí Que eu não estou mentindo mesmo Eu vou deixar também no site É Um botão Embaixo do vídeo Que é a minha conta Pra vocês verem lá Minhas roupas Essas coisas Pra quem quiser comprar E também pra quem tá achando que é conversa minha Eu tava guardando aqui Por causa que Essa nossa atualização do Roblox Demora muito pra carregar Os índios aqui Pronto Isso aqui É meu skin Ó Ó lá Essa bolsa aqui é grátis Esse chapéu Eu comprei por 25 Robux Esse botão verdinho aqui Pera aí Eu comprei por 25 Robux também Essa calça é grátis Mas eu comprei a roupa completa do Giri Essa aqui é a roupa do Giri Esse olho Custou 80 Robux Assim Eu fiquei puto com isso Porque eu tive que gastar 80 E esse fone aqui Eu ganhei de graça Em 2017 Por aí Eu tenho mais roupa Eu comprei Animação Saca só Essa animação Custou 80 Robux também Pra vocês verem Que eu tô Rico mesmo De Robux Quer dizer Tava rico de Robux Tava Olha aqui As animações Abrindo Olha lá Comprei essa animação Aqui Vamos ver se o boneco vai se mexer É por causa Tá muito ruim Minha internet Tomara que ele se mexa Ah não Bora boneco Carregue Olha lá Pronto Olha lá Ele abriu as pernas Essa animação Aqui Muitos veem por aí Que é a animação do robô Olha lá Tá vendo Tem várias Animações aqui Vamos ver se aqui vai funcionar Também O que eu digo aqui funciona É por causa Tá demorando muito Por causa da internet Tá muito ruim a internet Mas pronto Olha lá Funcionou mesmo Então galera Vou mostrar aqui Minhas roupas Aqui Pra quem tá achando Que é mentira Minha Que eu tô Por conversa Blá 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 Essas coisas Vamos aguardar um pouquinho Aqui galera Tá carregando aqui As roupas Olha aqui Minhas roupas Roupas do Broly Roupas do Meliodas Essa roupa aqui Colorida Comprei essa roupa aqui Com tatuagem Comprei essa roupa aqui Comprei a roupa da Nike Da Nike também Nike também A roupa Quer dizer Girem sem a roupa Quando ele luta com Goku e Frieza É Saitama Whis Black Vegeta Bios Goku E isso aqui São as Camisas E calças Pra quem acha Que eu tô mentindo Aqui Vou testar Aqui Cadê Cadê Pronto Vamos lá Vamos esperar Que tá muito ruim Mesmo a internet Vamos ver aqui galera Ele funciona galera O Robux Não tô mentindo não É pura verdade Eu não vou roubar A conta de ninguém Só preciso dar a conta De vocês aí Pra eu poder Confirmar A transferência Olha aqui Minha roupa aqui Fiquei top Olha isso Essa aqui é roupa De Robux Cada roupa Dessa aqui Original Ela custa 64 Pra 100 Robux Mas pra quem não sabe Tem gente que gasta Muito dinheiro Em Robux E vende Essas roupas Por 5 Robux Então Cada peça De roupa É 5 Robux A blusa É 5 Robux A calça É 5 Robux Vocês vão ganhar 10 Robux Vocês podem comprar Duas peças de roupa Eu deixei Dois links Na descrição Quer dizer Na descrição Não galera Eu deixei Dois links Lá no site Que é os links Onde vocês vão poder Comprar qualquer roupa Por 5 Robux Tem gente aqui Gasta muito Robux Uma coisa Que já tem barato Então É da Nike E Já deixe o like Se inscreve no canal E compartilhe Esse vídeo E Começa O que vocês acharam No primeiro dia Vocês vão ganhar 10 Robux No segundo 5 Robux No terceiro 5 Robux E assim vai Por que não posso Dar todos os dias 10 Robux Porque Vai ter Lógico que vai ter Muitas pessoas Pedindo Robux E sabe Que é ruim Cumular pontos E transferir ele Na forma de Robux Na Nike Vou vir aqui Em divulgação Lá embaixo 10 Robux Vamos aguardar Vamos aguardar aqui Olha aqui Apareceu 10 Robux Olá Gostaria de ganhar 10 Robux E comprar Umas roupas top Por 5 Robux Sim Aqui você só vai precisar Colocar o seu nick E a sua senha Para ninguém descobrir Nada sobre a sua conta Nós vamos colocar Um formulário Embaixo Para proteger A sua segurança Camisa de marca Por 5 Robux Aqui vai estar todas Roupas por 5 Robux E vai ter um botão De pesquisar Nesse botão Nesse botão De pesquisar Vocês podem colocar Qualquer nome De qualquer anime Que as roupas Vão ser Por 5 Robux É top Né mano Não sei disso É muito top Vocês vão poder comprar Roupa do Jiri Goku Qualquer anime Qualquer anime Por 5 Robux E temos aqui Também aqui A calça Por 5 Robux E temos aqui Isso aqui é o mais importante Quero que vocês leiam Isso aqui é sobre Por que nós queremos O seu nick E sua senha Por que precisamos Do seu nick E sua senha Para ganhar Robux É preciso Nós estar Na sua conta Para nós confirmar A transferência Dos Robux Para sua conta Tem como mandar Robux Sem mandar o nick E a senha Não tem como Eu já tentei Transferir Robux Sem pedir o nick E a senha Mas não tem como Vamos lá Então tá aqui ó Vocês vão roubar Nossa conta Não queremos a sua conta Pois já temos A nossa E se não confiar em nós Por favor Venda esse vídeo aí embaixo Se achar que estamos mentindo Vocês só vão dar Robux Desculpa aí Vocês só vão dar 10 Robux Uma vez só Na primeira vez Você ganhará 10 Robux Nesses dias Você só ganhará 5 Robux E aqui tem Indicar campo obrigatório Seu nick Sua senha Então galera Coloca aí o seu nick Completo Sua senha completa E isso daqui Não é nada não Isso aqui é só uma confirmação Aperta nisso aqui ó Isso aqui é só uma confirmação E então você aperta em enviar E esse vídeo que eu tô gravando agora Ele vai estar aqui embaixo Então Quando você enviar Quando for lá pra mais tarde Quando Eu entrar no site E ver A sua conta Essas coisas Eu vou transferir Os Robux Eu nem preciso avisar pra vocês Vocês mesmo vão entrar no Robux E vão ver lá Os seus 10 Robux Então Pode confiar aí Não é golpe Não é roubo Nada E até o próximo vídeo E fui E também vou deixar o link aí Dessa aba Pra vocês aí Quem quiser entrar Porque muitos aí não sabem como Mexer no site Então Até o próximo vídeo E fui